Rosália, vamos. Você vê como Joana fica excitada. Por favor. Ai, amor. Ai, amor. Ódio. Ódio. Ódio dele. Ódio dele. Diga o porquê, senhora. Ódio dele. Diga o porquê desse seu ódio. Diga tudo o que sente. Ódio dele. Diga tudo o que sente, tia. Diga. Ódio. 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 Ódio dele. Ódio. 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 Espero que depois de ter visto essa cena lamentável, acredite em minhas palavras, Rosália. Joana pode se tornar agressiva de um momento para o outro, e eu quero poupá-la disso. Ela pode ter sentido-se ameaçada. Por quem? Por mim? Por mim, Rosália. Você foi testemunha de que nada fiz para que ela reagisse daquela maneira? Havia ódio em seus olhos? E posso lhe garantir um ódio gratuito? Nós não podemos julgar, dona Joana. Não há como saber o que se passa em sua mente? Exatamente por isso, Rosália. É que eu peço que se mantenha afastada de Joana. Eu peço por sua integridade física. Hoje ela me agride e amanhã pode ser você? Não creio que dona Joana pudesse fazer isso comigo. Ela pode fazer isso principalmente com você, Rosália. Não compreendo, senhor. Principalmente comigo, por quê? Porque em sua imaginação, Joana acredita que você, Rosália, ocupou o lugar de sua irmã Bárbara. Adriano acha que esse argumento não é confiável? Adriano pensa saber tudo sobre Joana, mas não é bem assim. E o que é que ele não sabe? Eu não sei. Escute, Rosália, Adriano ainda é jovem. Ele é cheio de energia, de expectativa, mas é jovem. Ele acredita poder fazer minagres. O tratamento de dona Joana tem apresentado progressos. O senhor não pode negar. E é provável que Adriano seja inexperiente, mas está no caminho acertado. Sim. Mas isso a comove a ponto de se expor ao perigo de uma possível agressão de Joana? Eu gostaria de ver dona Joana curada. e acredito nos métodos do doutor Adriano. A ponto de se expor. Perdão, senhor, mas não foi a mim que ela atacou. Eu posso lhe garantir, Rosália, que Joana não escolhe as vítimas de sua raiva. Não haveria uma outra razão para que não desejasse minha presença lá em cima? Há um outro motivo, sim. Um outro motivo muito mais forte. Um motivo mais forte do que tudo. Um motivo que mais me envergonha do que me justifica. Um motivo que revela minha fraqueza, minha fragilidade. Minha senhora, exaspera-me saber que pode estar a sós com o meu filho em algum lugar desta casa longe de minha vista. Senhor. Não. Não precisa se defender. Eu acredito em sua honradez, em sua fidelidade, e é por isso que eu me envergonho eu me envergonho de meu ciúme. Eu me envergonho de um ciúme que eu sei ser infundado com a mais absoluta certeza. E conhecendo o seu caráter, eu sei que seria incapaz de cometer qualquer traição de baixo de meu próprio teto. Eu estou dizendo que eu ganho